Opa, e aí pessoal, tudo beleza? Eu sou aqui de volta com The Legend of Zelda Twilight Princess Vou querer salvar o Sheld... não, vou salvar Vou continuar então Herói com o Link Não pense que Hyrule está salva Do crepúsculo que se espalhou Deixe essas florestas e vá para o leste Lá onde você vai encontrar a terra protegida pelo espírito de Eldin Lá você encontrará aqueles que você procura Mas saiba que nessas terras está o crepúsculo Lá, é... eles agora são... Ah... um reino coberto com nuvens de poeira Se você pisar além... por os pés além da cortina do crepúsculo Você voltará a sua forma de besta Não esteja preparado Herói escolhido pelos deuses Enche essas florestas e vá para o leste Ah, você já acabou de dizer isso Isso é melhor A procura vai ser mais fácil agora Mas é claro, você sente a necessidade de... A necessidade de ajudar os outros do Espírito da Luz, não é? Bem, não se preocupe Quando você se transformar em fera novamente Eu vou cuidar bem de você A primeira coisa que você precisa fazer é... Encontrar a terra coberta de crepúsculo Assim que você fizer isso eu vou te ajudar Vejo você depois Ok, Midna Não adianta eu tocar a... Isso é porque a hipona não vai vir Bom, antes de sair da floresta Tem algo para eu fazer na... Na vila não, não tem Eu vou precisar recuperar a hipona primeiro Então vamos lá falar com... Na verdade, em direção ao cara da lamparina Lá é a saída da floresta Ele já abriu o caminho Tô andando todo torto aqui Vamos ver Tô andando com o balhota É porque ele vai um pouquinho mais rápido Beleza Direito de ordona Direito de ordona Direito de ordona Se eu fosse... É... Localizar esse jogo Eudina Ordone Qual era o nome do outro? Ah, Nairu? Na... Esqueci o nome Ah Lanairu? É, Lanairu Não, pode deixar assim Não tem problema não Ah Aqui acontece um negócio Se eu chegar aqui Um evento muito desaleatório É... Não aconteceu Acho que isso acontece depois Bom Peraí, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu vim aqui no vilarejo? É pra vir pra cá? Não, não é Eu tô com... Eu tô... Eu errei o caminho Não é pra eu fazer isso aqui que eu fiz Olha eu perdendo tempo de novo O cara que vende lâmpadas É, eu tenho que ir até ele Vende... Ele não vende lâmpadas Ele... Ele vende combustível pra elas Lâmpada ele me deu de graça Por que isso é a minha? Ah, vão voltar Espera aí Ah, agora tá tocando música aqui É isso aqui que eu devia ter feito Foi mal, gente Foi mal Já tá ficando chato Esses... Acesse cabalhota Não tem nenhum dinheiro pra mim Boa Ele tá ali, ó Eu não preciso Pensar com ele Tem uma parede aqui que eu posso quebrar depois Mas depois eu não tenho bombas Meu objetivo é seguir para o leste É o que eu vou fazer Tempo de Hyrule Como é bom ouvir essa música em 30 fps Quem jogou isso no emulador sabe o que eu tô falando Há uns 10 anos atrás ou mais Quando eu tentava rodar esse jogo no computador Nossa, sério, é muito lento Tempo de Hyrule Tipo, rodava um índice 10 frames Eu não sei lá É Bons tempos, hein O meu maior sonho era ganhar um Nintendo GameCube Mas eu não podia Meus pais não podiam Ou o Nintendo Wii, né Na época eu já tinha saído o Wii É verdade Eu queria o Wii Na verdade, não o GameCube Mas tudo bem Então Segui para o leste Pra cá Eu preciso lidar Contra esses bichos Tá vendo? É tipo Essa névoa É tipo um domo Tudo crepúsculo Ei Tomei o carteiro Não vá adiante Ah Tem uma parede escura Enviloquei o caminho Eu queria entregar algumas cartas Mas parece impossível Eu sou o honorável e o dependente É... Carteiro Pregador de cartas Conhecido como carteiro Agora que eu me apresentei Por favor Leve essa carta e leia Ok Aperte pra baixo Pra ler o item de coleções Você pode Ler as cartas Que você receber Sempre que você quiser Bem Meu negócio está concluído Hora de partir Lá vai ele Estranho Vamos ver Aqui a coleção de peixes Coleção de habilidades Coleção de cartas Aqui tem uma carta pra você Eu vou me aproximar de você Em alta velocidade Por favor não fuja Do carteiro Muito bem Mas Tem que ir pra lá né Aliás Tem uma coisa pra eu pegar ali Debaixo daquela ponte Que tem ali Eu vou deixar pra fazer Essas coisas depois Eu vou seguir história Estras eu vou fazer depois Sim Eu vou fazer Tudo que tem pra fazer no jogo Todos os corações Tras as sede quests Tudo que é tudo É A partir daqui Eu volto a ser lobo Furry É Muito mais perto Do que eu imaginava Você lembra Certo Você sabe como é que funciona Se você botar os pés ali Você vai se transformar em lobo De novo Por algum tempo Pelo menos o quanto tempo leva Pra você salvar a luz De Eldin Do crepúsculo De qualquer forma Então devemos ver a luz O espírito da luz Lá O nosso dever Como herói O herói do crepúsculo O descendente do herói do tempo E o herói de termina Vamos lá Mísima Pegue e leve comigo Seja gentil comigo Sem paz Bom garanto Agora você precisa escutar O que eu vou dizer A partir de agora Ah olha Que adorável As nuvens negras Do crepúsculo Não tão lindas hoje Eu me sinto muito mais A vontade aqui Você parece muito melhor Assim do que Aquelas velhas roupas Empoeiradas De qualquer forma Então vamos indo O garota Garota gótica Gótica suave Opa Que isso Ah Ah Deku Baba possuída por crepúsculo Aquelas plantas Espada de madeira Quebrada Aquela que eu dei Para as crianças Sniff Dá uma cheiradinha O cheiro das crianças Você aprendeu O cheiro das crianças Elas fedem Viu Ser um lobo É mais conveniente Agora use X Para utilizar Os sentidos O seu faro Você Começou a Redespertar Como lobo Eu acho Tá Se eu fizer isso É uma trilha De odor Deixado pelas crianças Aqui ó Se eu seguir Eu vou encontrar elas Então Eu preciso Eu posso ignorar tudo Que tem no meu caminho Ah Que treta né Tá Vamos lá Mesma coisa de sempre Mate todos de uma vez Não deixe Um vivo Porque senão Ele ressuscita Os outros Mas não tem Punch ali Onde eu já vi uma Punch? O que é isso? Isso é estranho O que foi? Eu pergunto se isso é trabalho dessas criaturas das sabras Ai que saco Vem Vamos procurar por ela Você Tira o seu mapa A flecha amarela Marca onde você está Onde nós estamos Vocês já sabiam disso Certo? Sempre que você Destrói essas criaturas das trevas O portal abre E parece No mapa Como isso Você tá me ouvindo? E se chamaram de portal É melhor você lembrar disso E Nessas florestas Que a gente veio É Deve estar por aqui Use meu poder Na localização De um portal aberto Escolha o local Onde você quer ir Se lembra que eu falei Que tinha uma ponte Eu não me lembro Onde exatamente era Mas Em algum desses locais Tinha uma ponte Eu acho que é aqui Se não me engano É aqui Vamos lá Teletransporte Eu não só posso Me teletransportar Com amigos Mas eu também posso Teletransportar objetos A gente viu uma ponte Aqui E a gente vai Teletransportar ela Pra criar uma ponte Simples Vi, eu te disse Estamos aqui Sabia A maioria das pessoas Não pode deixar O Crepúsculo Tão facilmente É melhor você ser grato É seu trabalho Procurar pela ponte Procure bem Tá, ela tá aqui Uau, isso é perfeito Não acha? O que você acha? Devemos levar? Sim Bom, pequeno Obediente lobinho Ah, essa é a medida Tá, leva pra lá Onde a gente Derrotou aqueles bichos lá E leva a ponte junto Onde ela é forte E por que ela não resolve Os problemas sozinha? Bom Nem interesse dela Resolver os problemas Mas Resolver os problemas Ajuda Na quest dela Então É Só isso Eu posso fazer Um ajuda o outro Eu acho Estamos só cooperando Cada um Com seus objetivos Eu quero resgatar as crianças E ela quer as sombras fundidas Viu? Foi como eu pensei Então O poder do crepúsculo É incrível Me chame se você precisar Desse poder novamente Deve te ajudar A procurar O que você está procurando Não é? Tudo bem Vamos continuar Ok Vamos continuar Seguindo então A trilha de De odor Eu vi um negócio ali Mas É Tá lá O que eles estão fazendo ali? O que eles estão fazendo ali? O que eles estão tentando É Evitar Manter Guardar Ou Sei lá Proteger Não sei Aposto que é ali Onde a gente vai cavar Vamos lá Eles nem me viram É Fácil, fácil Ah, o cheiro me leva pra cá Tá, mais criaturas das trevas ali É que são obras Desculpa Não é a mesma coisa? É Vilarejo Vilarejo cacarico Olha só Ops Eu voltei sem querer Sorry Essa arrancada que eu dou Quase derruba Midna no chão Ela deveria cair Pra prender Algumas maneiras Tá, vamos ver Tem quantos aqui? Tem três, né? Derrota um E depois Não, pera Chama a atenção do outro Ali o outro espírito Yaldin Para o herói E foi transformado Em uma fera De olhos azuis No reino das sombras Crepúsculo Por aqui Eu sou um espírito da luz Era escolhido pelos deuses Procurei pela minha luz Reúna a luz roubada pelas sombras Nisso Novamente Aquele negócio De procurar os bichinhos das trevas Os insetos E recuperar a luz no recipiente Os insetos das trevas Eles são as formas Levadas pelo mal Que se atacou Que se grudou em si Sei lá A minha luz Esse crepúsculo assombroso Os insetos das sombras São invisíveis Muito como as pessoas Do mundo da sua luz são Os últimos poderes Deixam marcar no seu mapa A localização Das lágrimas Que se transformaram Em insetos das sombras Mas tome cuidado A escuridão está procurando você Está caçando Ok, vamos lá Tenho bem aqui E o odor Me leva exatamente Para essa casa As crianças estão aqui Como eu vou entrar? Vamos ver As crianças estão aqui E outras pessoas que a gente não conhece E outras pessoas que a gente não conhece Eu não vejo esses brutos em nenhum lugar. Eles devem estar se escondendo em algum lugar. Esperando para sua presa sair. Então eles vão nos devorar. Nós estamos seguros. Enquanto nós ficarmos aqui, crianças. Fiquem tranquilos. Ah, é? Pergunto se os monstros lá fora concordam com você. Eles certamente não parecem impressionados com minhas bombas. Enquanto você... Enquanto você... Quanto tempo você acha que podemos... Segurar nesse... Nos guardar nesse santuário. Aquelas feras. Assim que eles atacarem, tudo estará acabado. Lembro que aquela moça da loja de conveniência disse. Não, ela não disse. Lembra daquela moça da loja de... Da loja? Apenas que a... Só uma daquelas coisas atacaram ela. Uma gangue inteira da cidade foi salvar ela. E o que aconteceu? Ela já tinha sumido. E lá tinha dois monstros esperando. Você está conectando os pontos. Isso significa... Que se a gente for atacado por eles... Nós seremos... Olha, Renato. Tudo que eu quero dizer... É que é arriscado aqui também. Você não tem nenhum outro lugar para se esconder? Tem um... Porão. O que? Passando porão? Onde é a entrada, cara? A entrada para o porão... Está designada para abrir... Quando todas as tochas... Perdão. Quando todas as velas forem... Acesas. Eu não faria isso. Quando meu pai me instruiu a... Guardar o porão... Eu vi os insetos... Como aquelas bestas lá fora. Não chore, Beth. Ficará tudo bem. Link vai vindo salvar. Eu posso sentir. É, eles não sabem que eu estou aqui. Eles se transformaram em espíritos. Só eu estou no mundo físico. Essas crianças sabem que você... Vai salvar... Veio salvar elas. Que herói? Que triste. Estar na frente de alguém... Não ser percebido. Você é o escolhido pelos deuses. E é só por isso que mantém você... De se transformar em um espírito. Ou pior. É o monstro das trevas. Quando você entrar no crepúsculo. Ninguém sabe o que você fez. Você está condenado... Você pode... Pode estar condenado... A estar na obscuridade... Obscuridade... O obscuro para sempre. Você é o tipo... De que se preocupar com tudo. Eu posso dizer. Mas... Não se preocupe com a princesa Zelda. Ela escolheu esse tipo de coisa. Depois de tudo. De qualquer forma... É... O que há com esse negócio de... Acender as velas? Tem a ver com o porão. Não é muito... Direto, né? O que você vai fazer agora? Meu solitário heróizinho. Tá, vamos pegar esse galho aqui. Vamos acender. As duas pontas e começar a acender, né? As velas. Aí. Não importa a ordem que eu acendo elas. Tá sempre... Ah, o fogo apagou, né? Decídios. Ok. Então se abriu, vamos descer. Isso que tem monstros das trevas aqui. Insetos, né? E eu preciso derrotá-los. O que é isso? O que é isso? Parece que podemos subir por ali. Olha lá. Idna, ajude. Consegui alguns bichinhos aqui Deixa eu ver o tempo de vir 24 minutos, ainda dá pra eu pegar o resto Cemitério Ok Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra mim Ah, não tem Pedra aqui Com um desenho Dos horas Realmente não tem nada que eu possa fazer aqui Na verdade, peraí Eu acho que eu posso empurrar esses Tôbulos Ah, talvez tem algum bichinho Escondido aqui dentro Posso cavar? Empurra, empurra mais Não, não dá Ah, mas não tá no mapa, né Mas sei lá, vai que Tem alguma coisa Tem dinheiro Olha só Acho que não tem mais nada aqui pra mim Vamos sair Perto o cinto, Midna Ah, eu voltei daqui Vou começar a procurar os bichos Então Opa Não, não, não Quero nada não, Midna Tá, tem um Braquinho aqui Posso entrar? Posso Vamos ver Aqui não parece que tem alguma coisa Eu posso subir aqui Como, Midna 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 não tá ativando Midna, você não quer me ajudar a subir aqui não? Não, ela não quer Então, vambora Dificuldade, hein Caramba Ah, tem algo pra cá Tem alguma coisa aqui Manda barulho Monstros Ah, eu vi aqui, ó Tem um inseto aqui Bate aqui Aí ele não sai Ah Tem um galho aqui Aí eu pego e acendo a lareira Ele vai ter que sair Ele vai pegar fogo Nossa Eu não tô conseguindo pegar um ângulo reto Aqui Olha lá Tá Beleza Beleza Toma Eu posso abrir baú, né Em forma de cachorro Eu posso Forma de cachorro Forma de lobo Cachorro o quê? Eu não sou cachorro não 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 Vamos ver aqui Bate aqui Bate aqui Bate aqui Ops Hum Hum Engenheiro, eu lembro que tinha uns bichinhos atrás disso Talvez Talvez Não, mas tem dinheiro Ah O que você fez? Ah Não tem nada aqui pra mim Então vamos sair do quê, né Deixa eu ver Eu acho que é É a salareira que tá fazendo o barulho Só posso ver os bichinhos no mapa Quando eu tô lá fora Então eu meio que não sei exatamente onde eles estão Dentro das casas Dá pra ter uma noção, mais ou menos, mas Eu tenho que subir aqui Esse Tá vazio É uma fonte termal, né É, mas tá vazio Ok, Midna Episódio de fonte termal com a Midna em outro episódio Oh, a Midna Tá, então vamos sair daqui Ah Tem alguma coisa aqui Não consigo Pular ali Muito alto Deixa eu ver Pra aqui, talvez É É É O único jeito É É Tá, eu já sei, Midna Correr essa caixa pra parede Isso tá embaixo Pensei que eu tenho que entrar no modo Sei lá, procura Nossa, que olé Aí 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 É, Midna É, Midna Mexe em paz É Pai Você já terminou com as suas As coisas? Vamos sair daqui Ah, então é isso Ah, quebrar a janela de vidro Eu lembro disso Não quebrou? Tem que tomar impulso Ainda dá pra eu continuar prosseguindo dessa casa Tá, tem mais um Uns bichinhos aqui Ah, olha Ele entrou na casa É um depósito de pólvora, se eu não me engano Vou fazer a festa Tem 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 um bichinho ali Oh Mané Batei aqui Cai Potes Beleza Vamos lá Acende isso aqui Isso não foi uma boa ideia, né Ah, o que você fez Desculpe, mas Quão romântico isso parece ser Eu não vou ficar aqui com você Eu tô caindo fora Eu também O que é isso? Eu não acho que há um jeito melhor de caçar essas coisas, né? Bem, você tem que sacrificar a casa de alguém para encontrar lagrimais da luz. Mas é assim que o biscoito farela. Entendi o que ela quer dizer com isso. Tipo, para comer o biscoito você tem que fazer o farelo. Tá, mas ainda não acabou. Ainda tem mais desses bichinhos por aí em algum lugar. Vamos entrar aqui. Acaba aqui. Eu não sei se tem alguma coisa aqui, mas eu vou entrar. Acho que tem algo de útil aqui. Realmente não tem. Não importa o que eu faça aqui. Vamos sair. Vou dar uma olhada no mapa. Eu acho que vou ter que procurar em outro lugar. Eles não estão só nesse vilarejo. Aqui, seguindo esse caminho aqui. Muito háito. Muito háito. Muito háito para eu pular isso. Vou descendo de pouquinho em pouquinho aqui para não morrer, né? Tá bom. Eu aguento bastante impacto. De queda. Ah. Dois vigias. É melhor eu derrotar eles logo. Por que? Por que? Não sei. Boa derrota. Por que? Não sei. Boa derrota. É melhor eu derrotar. Mas eu acho que eu posso levar você lá em cima. Se você quiser. Claro que eu quero. É. Vim de lá. Não sei. Pra eu cavar aqui. Não quero cavar não. Só subir. Oh, um Gauron. Espírito. Ah, por que eu tenho que ficar de guarda? A escada foi destruída. Não é como se os humanos fossem subir. O que que há com os anciões? Se nós temos um problema que os humanos podem ajudar, devemos pedir ajuda a eles. É melhor do que sofrer por causa do nosso orgulho. Aí é satanás. Eu não preciso andar o tempo todo com o meu faro ativo. É como se eu precisasse ou soubesse a localização exata dos bichinhos. Já tá no mapa. É verdade, você pode empurrar essas pedras, né? Como eu tinha feito ali atrás. Às vezes tem alguma coisinha por baixo. Às vezes não. Tá, hum, aqui. Essa pedra é importante. Em forma de lobo a gente chega aqui e vai uivar o som que ela faz. Primeiro ouve. É só imitar o som com o uivo no tom certo. Pra ter aí, ó. Pra invocar o espírito do lobo. O herói. Pra aprender uma habilidade. Toca de novo. Uiva de novo, né? Essa canção que ele tá tocando é a canção da cura. Majora's Mask. Canções que só uma certa pessoa que viajou pelo tempo sabe. O herói do tempo. Ele aprendeu isso com um venido de máscaras. No Majora's Mask. Agora vocês já sabem quem é esse lobo. Quem é aquele cavaleiro que estamos lutando. Meus ensinamentos do passado. Passados. Pegue a espada em mão e me encontre. Tá, ele vai aparecer em algum lugar. E eu tenho que encontrar ele na forma humana. Não vai ser agora. Mas ele vai aparecer. Ah, apareceu ali em algum lugar do mapa. Lá no sul. Eu vou voltar. Em Hordão. Quando eu estiver na minha forma humana. Eu não posso subir agora. Então vamos lá. Continuar seguindo aqui o nosso caminho. Eu pretendo logo pegar logo... Ai! Esses bichinhos da luz das trevas logo. Antes de encerrar o vídeo. Aí no próximo vídeo eu já posso seguir pro próximo objetivo. Montanha da Morte. Ali tem quatro. Daqueles bichinhos das sombras ali. Vamos lá. Vamos derrotar... Isso aqui. Tem umas paredes invisíveis aqui. Por último derrota os dois de uma vez. Assim eles não ressuscitam. Já quer... Já criou um portal aqui pra mim? Beleza. Tá, mas e aí? Tem um bem aqui. Errou. Peguei. Falta mais um. Ele tá... Ele em cima. Eu vou chegar lá. Aqui. A Midna vai me dar uma ajudinha. Espera aquele gás para... É... Parar. Beleza. Por que eu tenho que ficar de guarda... Num local... Sem nada aqui? Espera aí, segunda. Eles me colocaram aqui porque eles acham que eu sou inútil? Ó. Esse diálogo foi bem inútil. De veras. Ah, esse bicho. Tá. Mano... Ele faz um barulho muito bizarro. E... Dina. Isso aí. Valeu. Ó. Sobe. Porra, né? Não é nem importante. Esse caminho é importante sim o que ele diz. Não dá pra passar por esse caminho agora. Beleza. Ah. Opa. Ah. Imaginei ter percebido alguma coisa. Acabou, meu filho. Acabou. Realmente, 40 minutos de vídeo. Nossa, eu tô cada dia a mais aumentando o tempo de vídeo. Tá, o recipiente da luz está cheio de lágrimas. E a luz retornou para essa área. Ok, é bom voltar a ser humano. Oh, Raelian. Ah, eu estava me divertindo. Não esqueça a sombra fundida. Vejo você depois. Obrigado. Meu nome é Eldrin. Eu sou um dos espíritos da Luz Hyrule. Eu sou o espírito que protege essas terras. Ó o grande herói escolhido pelos deuses. O poder sombrio que você procura está nas terras sagradas dos orgulhosos moradores das montanhas. Habitantes, né? Mas já nessas terras foram defa... Esqueci a tradução dessa palavra. Tá, elas já foram profanadas, vou dizer assim. Com as sombras e o mal está lá. É, eu sei. Você deve ir para essas terras sagradas e limpar elas. Então já não é mais sagrada. 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 Hahahaha 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 Viu, Beth? Eu te disse que Link vinha nos salvar É, não foi você não, foi o outro Hahahaha Você é aquele de Ordon Que essas crianças falam? Eu sou o Renato, o Xamã dessa cidade. E esse é... E essa é a minha filha, Luda. As feras levaram a gente, deixaram a gente para morrer, mas o senhor Renato nos encontrou. Renato? Renato. No começo eu não pude acreditar que eles vieram de um local tão distante, da província de Ordona. É, eu... Nós não lembramos muito. Assim tão de repente todos foram capturados, então até agora foi tipo como... Um pesadelo. É, foi como um terrível sonho e que não podíamos acordar. Hum... Pesadelos estão em todos os locais esses dias, é o que parece. Esse vilarejo, certamente... Já viu, é... Esses recentes dificuldades. Essas... É, terríveis bestas atacaram... Ah, nossa, eu pulei sem querer, droga. Ahn... E... Lá nos Gorons, né? Eles já foram nossos amigos, mas de repente eles nos trataram como inimigos. E até agora eles se recusam a permitir que a gente entre em suas minas. Ahn... Tá, em pensar que os gentis... É... Da tribo orgulhosa mudariam o tom de repente. Me faz me perguntar se algo nessas minas... É a causa dessa mudança. Qualquer caso, você deve levar essas crianças... Fugir desse vilarejo antes que mais pesadelos desçam. Eu, é claro, não posso deixar meu vilarejo numa hora como essa. Não há como saber... Não há como saber o que vai acontecer com a gente aqui. Mas é o meu trabalho tentar coagir os Gorons de volta. Ah, mudarem, né? De ideia. Eles estão com problemas com os Gorons, né? Eles estão meio que brigados, né? Bom, galera. Apesar dessa demora toda, foi um bom vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Perdão pelo longo vídeo, mas... Estamos aí, né? Próximo vídeo. Continuamos por aí. Eu agradeço a todos. Deixa aquele like aí pra dar aquela fortalecida. E é nóis, galera. Um grande abraço pra todos vocês. A gente se vê aí na próxima oportunidade. Valeu, falou e... E aí Amém.